A Screen James apresenta Bate fino em O Estrondo Sônico Versão Brasileira AIC São Paulo Será o Estrondo Sônico mais barulhento da história do barulho Enquanto isso, o corajoso paladino descansa confortavelmente bem como seu leal companheiro Karate Corte as cartas A linha de fogo Bate fino, falado Bate fino, quebraram todas as janelas da cidade por um estrondo sônico Karate, o bate laque Ele quebrou nossa vidraça O que vai fazer o bate fino? Compraram uma lopa Agora eles comprarão meu vidro para me fazer ficar rico Fábrica de vidros Boomer Bate fino, vamos comprar aqui mesmo? Claro Pedidos, pedidos, mais pedidos Sim Quero um vidro novo para o bate laque Tenho mais de dois milhões de pedidos na sua frente Esqueça Vamos baixar no outro centro Idiota, desastrado Por que não olhou para onde estava indo o Karate? Eu sinto muito, mas te virou Eu lhe ensino a não se meter com estranhos O calor fez com que os controles de segurança entrassem em ação Sempre é bom a gente saber cair Eu acho que já estão fritos Não tem nada frito aqui, seu palhaço Mas você vai cozinhar Por isso é melhor desistir Ah, é? Suas balas não me atingem Minhas asas são como uma couraça de aço Experimente isso É vidro líquido Certo Agora um pouco de espaço para vocês Enquanto eu saio vai estourar nos milhões de pedidos Isto é uma emergência terrível Em caso de emergência, quebrar o vidro Ah, uma chefia Não tem certeza que isso é uma emergência? A ponta de minha asa é afiada como diamante E isto corta vidro Ah, não passa nem com chavorete Eu vou ter que fazer regime Tenho que encontrá-lo Batipino parte estrondosamente atrás do estrondador Será que o nosso herói vai tentar quebrar a barreira do estrondo Ou vai terminar sua carreira no estrondo? Você venceu meu estrondo, mas quero ver como já O que aconteceu com o maluco de estrondo, chefe? Olha, pegou 20 anos de trabalhos gratuitos Bom, ele vai para gerar uma fortuna em vidraças Tá? Não, 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 não.